Hoje recorrendo o caminho até a Serra do Cerrado, bora lá na ventura, ao fundo a Serra do Cerrado. Onde está o Cerrado, bora lá na ventura, ao fundo a Serra do Cerrado, bora lá na ventura, ao fundo a Serra do Cerrado, a Serra do Cerrado. Vamos lá. Vamos lá.